Gente, nós acreditamos que os nossos melhores amigos são aqueles que estão com a gente na dificuldade, mas a realidade é outra. Não é bem assim que acontecem as coisas. Eu vou falar pra vocês aqui hoje como é que você vai saber se a pessoa que está do seu lado é o seu melhor amigo ou não é. Olá, minha gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Caminal. Eu sou a Emelina Barça e você está chegando agora por aqui e ainda não é inscrito no nosso canal. Já se inscreva e ative o sino para todas as notificações para você não perder nada do que rola por aqui. Você sabia que os seus melhores amigos, sabe aqueles amigos verdadeiros que a gente tem? Você sabia que os seus melhores amigos, os tops, os verdadeiros não são quem estão com você na dificuldade? Segura isso aqui! O papo de hoje vai ser babado, então fica aí até o final desse vídeo. A gente tem... Toda vez eu derrubo alguma coisa, gente. A gente tem a doce ilusão, a gente acredita fielmente nisso, que os nossos melhores amigos, os nossos amigos verdadeiros são aqueles que estão com a gente na dificuldade. A gente acredita de verdade que os nossos amigos verdadeiros são aqueles que estavam com a gente quando a gente estava enfermo, são aqueles que estavam com a gente quando a gente estava passando alguma dificuldade financeira. A gente acredita que os amigos verdadeiros são aqueles que estão com a gente, sabe? Quando a gente está, tipo, na beira do abismo. A gente acredita fielmente nisso. Agora presta muita atenção nisso aqui que eu vou falar pra você, porque isso aqui é uma aula pra sua vida. Então pega isso aqui. Eu aprendi e aprendi por experiência própria. Não aprendi porque alguém me contou, não. Eu aprendi por experiência própria e eu sei que tem muita gente que aprendeu do mesmo jeito que eu, né? Gente, nós acreditamos que os nossos melhores amigos são aqueles que estão com a gente na dificuldade, mas a realidade é outra. Não é bem assim que acontecem as coisas. Eu vou falar pra vocês aqui hoje como é que você vai saber se a pessoa que está do seu lado é o seu melhor amigo ou não é. O seu melhor amigo, aquele em quem você pode confiar mesmo, aquele que você pode chamar de amigo verdadeiro, é aquele que está com você no seu sucesso. É isso mesmo, gente. Mas como assim, Emy? Aquele que estava comigo na dificuldade não é meu amigo? Gente, pode ser também, tá? Mas se ele estava com você na sua dificuldade e está com você no seu sucesso, ok. Então você pode considerar ele como um amigo verdadeiro. Agora, você vai saber de fato se uma pessoa é teu amigo, é a tua amiga, verdadeiramente mesmo assim que você pode confiar de olhos fechados, é aquele que vai estar com você no seu sucesso. Sabe por quê, gente? Uma coisa que eu aprendi, eu, assim, como eu sempre falo pra vocês, né? Eu tenho várias experiências de vida e na minha maior dificuldade tinham muitas pessoas próximas a mim, muitas pessoas. Eu já tive dificuldade financeira, eu já tive dificuldade com meu filho em caso de enfermidade, eu já tive várias dificuldades, né? Eu já passei por um processo de ansiedade e depressão. Então, assim, várias coisas que eu vou contando pra vocês aqui no canal, né? Em cada vídeo pra não ficar muito longo, tá? Mas, assim, o que eu posso dizer pra vocês é que eu já tive várias experiências de vida. E sim, eu tive muitas, muitas pessoas próximas a mim, junto de mim. Mas, um dia, as coisas mudaram, né? Porque, quando Deus é na vida de alguém, pode esperar que as coisas vai, vai, o mundo dá voltas, a chave vai virar. E aí, graças a Deus, né? Deus começou a nos abençoar. Então, aquela dificuldade... Uma moto. Então, aquela dificuldade financeira que nós tínhamos, graças a Deus, hoje nós já não temos mais, né? Então, assim, eu morei por um bom tempo, eu morei de favor. E... Então, assim, nesse decorrer eu tinha amizades, eu tinha pessoas ali perto de mim. Só que eu notei que quando Deus foi nos abençoando, que quando a gente foi conquistando as nossas coisas, a minha casa... Então, eu comecei a perceber, depois que nós começamos a ser abençoado, né? O Giovanni conseguiu um emprego bom. E aí, eu conquistei a minha casa. A gente começou a reformar a minha casa, arrumar a minha casa. Eu percebi que essas pessoas começaram a se afastar da gente, assim. E eu comecei assim... E essas pessoas eram pessoas que estavam com a gente quando a gente não tinha nada. Eram pessoas que estavam com a gente quando a gente morava de favor, por exemplo. Então, eu pensei... Quando a gente conquistava essas coisas, né? Era pra essas pessoas estarem felizes com a gente, né? E não, essas pessoas, elas foram se afastando da gente, sabe? No começo, essas pessoas vinham na minha casa, por exemplo, e nunca fez um elogio, nunca falou... Olha aí, que bonito isso! Nossa, ficou bonita a sua casa! Enquanto outras pessoas falavam... Nossa, amiga, que bonito, que legal, parabéns, né? Elogiava, parabenizava a gente. Essas outras pessoas que estavam com a gente na dificuldade, quando era pra estar com a gente na alegria, na felicidade, essas pessoas foram se afastando da gente. Então, assim, eu acreditei por muito tempo da minha vida que os melhores amigos, que os fiéis, que os verdadeiros eram aqueles que estavam comigo na dificuldade. E, na verdade, é ao contrário. Você só vai conhecer as pessoas realmente, os verdadeiros amigos, os fiéis, os que você vai levar pra vida. Não é aqueles que estão com você na dificuldade, não é. É aqueles que estão com você no seu sucesso, é aqueles que estão com você quando tudo tá dando certo, é aqueles que estão com você quando você arruma um emprego bom, é aqueles que estão com você quando você consegue passar numa prova pra você entrar numa faculdade, sabe? É aqueles que estão com você quando você se forma, é aqueles que estão com você quando você alcança um sonho, sabe? Aí você vai ver os seus amigos verdadeiros. Por quê? Porque o amigo verdadeiro é aquele que consegue, aquele que consegue estar com você ali no seu melhor, no seu sucesso. Aí você vai me perguntar assim, ah, e aqueles que estavam comigo na dificuldade, são meus amigos sim ou não, né? Igual eu falei no início. Sim, pode ser que seja sim. Mas aí você vai ter que ver se ele está com você só na sua dificuldade, ou se ele é capaz de estar com você na sua dificuldade e no seu sucesso. Porque tem pessoas que estão com a gente na nossa dificuldade, não é porque eles estão ali esperando pra ver dar certo, não é porque elas estão ali esperando alguma coisa boa acontecer, entende? Tem pessoas que estão com a gente na nossa dificuldade pra ver até onde a gente vai aguentar ir, sabe? Então, tipo, é uma coisa que eu levo pra minha vida, eu demorei a aprender, porque foi assim, né, através de experiência. Eu sempre falava, puxa, mas aquela pessoa ali esteve comigo na dificuldade, nossa, mas aquela pessoa ali, ela ia na minha casa, né, quando eu morava de favor. Então eu acreditava que essas pessoas eram verdadeiras. Mas aí eu falei assim, puxa, agora que eu tenho minha casa, eu posso receber meus amigos, né, agora que, nossa, eu posso fazer um almoço legal. Cadê esses amigos que não vieram, né? Porque não estavam preparados pra ver as minhas conquistas. Então, amigo, pra mim, ele tem que estar na dificuldade, sim, mas ele também tem que estar no sucesso, ele também tem que estar nas partes boas, né, na parte das nossas conquistas. Então que a gente não venha se iludir, a gente venha, né, ter essa visão, esse discernimento pra gente poder ver aí quem é verdadeiro e quem não é verdadeiro. Porque muitas das vezes a gente se confunde, né, e aí se decepciona, porque a gente, né, não tem essa visão que deveríamos ter. Então fica aí de dica pra você. Quem são os verdadeiros? Não é só os que estão na dificuldade, não, viu? É a questão quando tudo tá dando certo pra você. Gente, fica aí com essa aulona, né? Um grande beijo no seu coração. Deixa seu like e compartilha com seus amigos. Os verdadeiros? Compartilha com todos. Gente, um grande beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!